Cerca de uma centena de manifestantes curdos conseguiram iludir a segurança e entraram esta terça-feira no Parlamento Europeu em Bruxelas. Uma parte pertencia ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão da Turquia, considerado terrorista pela União Europeia, e cujo líder, Abdullah Ocalan, está preso. Viemos aqui para que o mundo nos ouça, já que ninguém se interessa pelo que está a acontecer em Koban, disse um dos manifestantes. Há pessoas inocentes, mulheres e crianças a serem mortas por nada e ninguém reage. Koban foi em par tomada pelos extremistas do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Esta cidade síria, de maioria curda, fica na fronteira com a também região curda da Turquia, que recebeu dezenas de milhares de refugiados. O governo turco está preocupado com o reacender do movimento independentista curdo transversal na região.